No baile do pistão elas tão sentando pra caralho assim Desce, 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 de mim Elas tão rebolando pra caralho Desce, 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 desce Elas tão rebolando pra caralho no baile do pistão Elas tão sentando pra caralho Depois que ela bebe ela entra não treme Até a chatinha vira uma darada Elas sentam, ela encaixava E ainda por cima ela trava, vai Não desce, tu quica, tu sobe, tu quica Que o negócio é cachorrada Você é cachorrada Calma aí Elas tão sentando pra caralho Elas tão rebolando pra caralho Elas tão sentando pra caralho Pra caralho Desce, 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 desce Elas tão sentando pra caralho No baile do pistão Elas tão sentando pra caralho Desce, 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 desce De mim Elas tão rebolando pra caralho Desce, 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 desce Elas tão rebolando pra caralho No baile do pistão Elas tão sentando pra caralho Depois que ela bebe, ela anda Não treme até a chatinha vira uma carada Elas sentam, ela encaixava E ainda por cima ela trava, vai Ela senta, ela encaixava E ainda por cima ela trava, vai Não desce, tu quica, tu sobe, tu quica Então desce, tu quica, tu sobe, tu quica Que o negócio é cachorrada Calma aí Elas tão sentando pra caralho Elas tão rebolando pra caralho Elas tão sentando pra caralho Pra caralho Desce, 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 desce Elas tão sentando pra caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau